Olá, começa agora mais uma edição do Fórum. As gavetas de 24 Assembleias Legislativas do país guardam pelo menos 806 pedidos de criação de novas cidades. São distritos ou até mesmo bairros que querem se emancipar do município mãe para conquistar prefeitura e orçamentos próprios. Para falar das vantagens e desvantagens da emancipação, eu recebo hoje o advogado especialista em direito tributário Fernando Martins e também o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski. Gostaria aqui de agradecê-los pela presença para tratar justamente desses assuntos aos quais eu me referi nesse momento e já convidá-los para assistir uma reportagem feita pelo nosso repórter Fábio Salema que trata justamente do corte de 50 bilhões de reais no orçamento deste ano anunciado pelo governo federal. Vamos acompanhar. A União transfere recursos aos municípios por meio do fundo de participação. O valor do repasse é calculado de acordo com o número de habitantes. Em algumas cidades, essa verba chega a representar mais da metade da arrecadação. O dinheiro é fundamental e serve, por exemplo, para aplicação em projetos, saneamento básico e em obras municipais. Visando uma economia nos cofres públicos, a presidente Dilma Rousseff anunciou o corte no orçamento para este ano no montante de 51 bilhões de reais. A maior fatia atingiu o dinheiro que já havia recebido o aval do governo, mas que ainda não foi liberado para as prefeituras. A decisão provocou insatisfação em parlamentares e municípios. Para alguns deputados, a redução na verba do fundo participativo resultará em atraso nas obras já licitadas e comprometer o pagamento de contratos firmados entre prefeituras e empresas privadas. Você já tinha falado em um corte de 10 bilhões, de 12 bilhões, até de 15 bilhões. Mais de 50 bilhões é um corte realmente exageradamente compulsivo em termos de um governo federal impedir que estados e municípios sejam favorecidos com obras e iniciativas realmente importantes. Um estudo feito pela Confederação Nacional de Municípios mostra que a preocupação é que a queda no repasse do fundo participativo pode levar a um descontrole nas contas, além de outras dificuldades. Aí, nesse conjunto, nesse 51 bi, há uma parcela considerável que é constituída de transferências voluntárias, que, enfim, representa uma parcela relativamente pequena de recursos, mas que pode ter uma importância fundamental para a vida daquele município. É uma ponte que cruza um rio, um riacho, cuja transposição é trabalhosa, é demorada. Então, Paulo Zilkowski, de fato, esses cerca de 50 bilhões anunciados vai impactar no fundo de participação dos municípios? Eu queria, inicialmente, saudar os nossos companheiros aqui de estúdio e também os telespectadores. E, quanto à pergunta, eu iniciaria colocando da seguinte forma. Eu acho que há uma confusão um pouco meio generalizada. Uma coisa é transferência constitucional legal obrigatória, indisponível. É, no nível federal, para os municípios, é o FPM, o IPI Exportação, Lei Candir, ITR. Esses são passados, a CID, uma parte da CID, são passadas de acordo com a legislação. Entra no orçamento do município, é diluído 25% para a educação, para a saúde, 15% no mínimo, vai à parte da Câmara. Então, é uma transferência que não pode ser mexida. É obrigatória? É obrigatória. Outra coisa é o que está em tela sendo discutido. Eu até me surpreendo quando parlamentares afirmam que o corte é do FPM. Então, o FPM é uma das transferências que tem como base 23,5% do que a União Arrecada de IPI, de Imposto de Renda, no decênio anterior e pago sempre no dia 10, 20 ou 30 de cada mês. Isso é sagrado. Nunca houve um dia de atraso. E isso é transparente, é republicano. Outra coisa, e é isso que nós nos insurgimos sistematicamente, é esta forma que a federação é tratada, ou a forma que temos da relação. A União, do total da arrecadação nacional, a União fica com 60% depois dessas transferências, inclusive os estados com 25% e os municípios com 15%, 15,5%, dependendo da oportunidade. As demais são chamadas transferências voluntárias, que esse o assunto nos resta a pagar. O que são as transferências voluntárias? O próprio nome diz, a União cria programas federais, são 393 programas que existem para os municípios, os estados são iguais, criam programas para os municípios, porque eles arrecadam muito, e de alguma forma tem que retornar alguma coisa. Como a União se enxugou toda, no sentido de pessoal, ela não executa praticamente mais nada, toda a responsabilidade para os municípios, com a conivência da maioria do Congresso Nacional. Então, criaram a figura, por decreto, por resolução, por portaria, criando programas, que não são nem debatidos, nem criados por lei. E aí vem junto, em paralelo, as emendas parlamentares, que esse é o escárnio do Brasil. Aí nasce toda a corrupção, aí nasce todo o desvio do dinheiro, são as operações diárias na imprensa, é a Polícia Federal aumentando o contingente, a CGU, por quê? Porque essas transferências chamadas voluntárias, é por convênio aí, que tem um convênio, e o convênio, tem uma das causas do convênio, o doutor Fernando pode esclarecer melhor, quer dizer, o convênio, as partes se propõem a um tipo de ação, e que pode ser interrompido a qualquer momento. O que a União está fazendo agora? E olha só, também outra confusão, o total de restos a pagar da União, em 31 de dezembro, é de R$ 128 bilhões. Desses R$ 128 bilhões, R$ 27,8 bilhões são para os municípios do Brasil, sendo que dos R$ 27,8 bilhões, R$ 6 bilhões são de restos a pagar processados ou liquidados, ou seja, obras iniciadas, todas regularmente, o bem entregue, uma patrola, uma máquina, uma perfuratriz para poços, enfim, um enchente que houve, uma seca, tudo está dentro dessas transferências voluntárias. Como a União tem um brutal superávit primário, ela tem mais de R$ 300, R$ 400 bilhões em caixa, a lei de responsabilidade diz que nos últimos oito meses do mandato, o gestor não pode iniciar uma obra nova sem que conclua até o dia 31, ou deixe o dinheiro em apartado, dizendo onde está para concluir aquela obra. Se ele não fizer a Lei 10.028, que é a lei que criminaliza quem transguide a Lei de Responsabilidade Fiscal, alcança esse gestor. A União e os governadores, os governos estaduais tiveram fim de mandato agora. Então, a União, como tem um grande superávit, ela deixou R$ 128 bilhões, sendo R$ 28, só R$ 27,8 bilhões dos municípios, não é os R$ 50 que cortaram, como foi dito, os municípios, não, é uma parte dos municípios, então, os estados, as ONGs, a iniciativa privada, várias situações, tem despesa corrente aí no meio, tem de investimento, tem de manutenção, tem tudo aí nesse meio, olha o tamanho desse valor. Então, vem a União e se usa dessa cláusula, por decreto, inclusive, no meu entendimento, ilegal, porque é a LDO que está sendo alterada quando tu prorroga um resto a pagar. E tu prorroga por decreto? Mas a lei, infelizmente, no Brasil, eu estou aqui na TV Justiça, a lei no Brasil, infelizmente, é para pequeno. O prefeito que não ocupa uma lei é afastado, é punido e que seja. Agora, isso tem que ser para o Estado e para a União igual. Então, como é que nós vamos trabalhar num país desta forma? Em que efeito? Esse brutal, promessas e verbas empenhadas, obras iniciadas, imagina como estão os prefeitos lá na ponta? Porque quem contratou, licitou, foi o prefeito. Então, as empresas estão entrando já contra os prefeitos, com ações, para obrigar a pagar. E a Justiça está determinando que o prefeito que ele contratou, só que ele contratou em função de um convênio, que agora não está sendo pago, desde janeiro não foi pago um centavo. Aí, aqueles 51 bilhões, é do total dos 128. Afeta, sim, os municípios, mas em cerca de 9 bilhões. O restante não é dos municípios. Então, agora, termina, agora, dia 30, o prazo, está terminando, do decreto-lei 7.318, que o presidente Lula, dia 31, publicou, transferindo até, provolgando até 30 de abril. Então, agora, vem essa situação. Uma coisa resta pagar liquidado, que esse é o drama. Como é que vai se admitir que um país, que fosse sério, iria permitir que um fornecedor, um licitante, alguém que construiu pequenas empresas que geram emprego, renda, estão lá sem receber há meses e meses, com a obra já, tudo já com a própria caixa dando, medindo a obra, dizendo que aquela parte está concluída, que pode ser paga, e não é paga? E aí, se discuta se vão pagar ou não? Então, essa é uma das tantas mazelas que passam os municípios. É, e nós colocamos que é o prefeito de Pires na mão em Brasília, dependendo de um parlamentar que não vota a regulamentação da emenda da saúde, porque aí é dinheiro da União e a saúde está na situação que está, que cria só direitos e direitos e não diz onde é que está o dinheiro para pagar, encalacrando toda a federação brasileira. E nós estamos nessa situação. Quando é que nós vamos melhorar a qualidade da educação no Brasil? Que é um assunto que mereceria ser um programa, o piso do magistério. Se pudesse abordar, daria um programa para mostrar o que isso vai ocasionar, na educação brasileira, a saúde como é que está. O impacto disso é dessa medida. É, exatamente. Então, é muito bonito votar. Agora, quem paga essa situação? Quem é que vai colocar 10 milhões de crianças de 0 a 3 anos na creche? E a Constituição determina que é o município. E o judiciário está obrigando o prefeito a colocar. E não olha se tem dinheiro para colocar ou não. É, doutor Fernando. Porque ali é assim. Então, isso me desculpe ao me alongar. Não. Mas esse debate é um debate fundamental e que eu penso que o poder judiciário, os tribunais de contas é que deveriam acertar essa questão federativa. Porque o Congresso não vai acertar isso, nem os executivos estaduais, nem Fidel. Eu acho que somente os tribunais poderiam colocar a federação no seu lugar devido, não da forma que está hoje. Pois é, aí, doutor Fernando, entra pegando até o doutor Paulo Zilcoste que está citando aqui. Não estamos, aliás, eu até poderia dizer que nós já estamos próximos das eleições municipais. Tem todo esse problema. E aí, se contar com relação aos oito meses, isso fica cada vez mais próximo, dada até a própria prorrogação. Mas como recorrer para que depois, inclusive, o próprio prefeito não seja punido? O que nós estamos vivendo no país é um vício de gestão. A União Federal tem sido muito centralizadora desde o início dos anos 90. E orça, empenha a verba, mas não libera a verba. Então, o drama das prefeituras em todo o país, que são prefeituras de pequeno porte, cerca de 5.100 prefeituras, tem menos de 150 mil habitantes. Então, são prefeituras extremamente deficitárias, dependentes do orçamento da União, do FPM. E essas emendas parlamentares, que são os convênios que o doutor Paulo citou muito bem, não é liberado e fica sempre em restos a pagar. Quer dizer, a bomba estoura na mão do prefeito, os munícipes sofrem com essa carência de escolas, construções, ponte, asfalto, seja lá o que for, infraestrutura no geral. E o dinheiro existe, mas não é liberado por contenção de despesas e buscando superávios primários. E isso é alguma coisa realmente assustadora e avassaladora a centralização do poder federal. Mas e depois, o prefeito, como é que ele vai atuar nesse caso? Ele vai ser condenado. As contas vão ser rejeitadas, porque ele tem que pegar o orçamento dele, que já não existe, e complementar, eventualmente, aquela obra. Com base na lei de responsabilidade. Então, como é que ele fecha essa conta? Não tem como fechar. E aí, a diferença é que a União tem esse superávit brutal e os municípios não têm. Os municípios trabalham para o regime de caixa. Entrou o dinheiro, ele gasta, porque ele está todo já. Comparado, o município desatou o lado do seu orçamento. E aí, ele é chamado, inclusive, de incompetente. E lógico que há incompetência no meio de 5.564 municípios. E lógico que há eventuais até desvios. Isso nós temos que combater. O que nós queremos mostrar é que o que está mal é a federação. Se fala em reforma política, reforma tributária. Eu não estou dizendo que elas não têm que existir. Mas, enquanto não fazer a reforma federativa, ou aplicar o que já está na Constituição, veja que tem, o Supremo mesmo tem, às vezes, alguns dizem que o Supremo está legislando. Pela omissão do Congresso, eles acabam regulando coisas que o Congresso não faz. Por exemplo, o artigo 23 da Constituição Parágrafo. As competências comuns serão reguladas por lei complementar. Há 23 anos que tem a Constituição, não tem um projeto sequer tratando disso. Então, você não sabe se o mosquito da dengue, eu digo bem figurativamente, para o telespectador entender, se ele é propriedade do município e do Estado da União. Porque, se você for olhar, o que não é no município? Qual é o cidadão que não nasce, vive ou mora no município? Que não produz o PIB no município? Que não paga a guia do seu imposto no município? Tudo é no município. Só que os áulicos aqui de Brasília têm dito que aqui é que estão os entendidos. Então, o dinheiro tem que vir para cá. E aí, como é que ele volta? E aí, tem essas formas que nós estamos denunciando há muito tempo. E o grande problema das emendas, doutor Fernando, não é liberar, porque o orçamento não é impositivo. Chega em dezembro, o governo precisa aprovar o orçamento. Então, vem aquele atropelo, é deputado fazendo emenda, prometendo para Deus e o diabo, vem todo mundo para cá. É um gasto de dinheiro, o custo do Brasil é horroroso, é avião, é diária, é desil, é empresas no meio, é lobby, é tudo isso aí correndo, faz o orçamento e aprova. Cabe tudo ali. Quando chega em fevereiro, todos os anos é assim, é só olhar, o governo começa a readequar o quê? Porque está tudo colocado de que forma? Equivocadamente, não tem dinheiro. E aí, há essa ilusão na comunidade. Eu tenho dito, inclusive, para os prefeitos, você vai disputar a reeleição, se cuide, porque a oposição vai perguntar onde é que está aquele dinheiro que foi anunciado aqui, você desviou e botou aonde? Não foi o dinheiro. Seriam medidas, naquele momento, eleitoreiras? Lógico que eleitoreiras. É verdade. E lógico que os prefeitos também fazem isso nas suas eleições. É verdade. É a realidade, não podemos... O modelo de gestão e distribuição da arrecadação federal é extremamente viciado, é extremamente danoso à população brasileira. É muito centralizado na União. Hoje, a União tem o Caixa 100, a fonte 100, o Caixa Único do governo, do qual detém todo o poder de distribuição. Eu defendo a tese de que vivemos hoje a república mais rica de toda a história da República. Por quê? Nós temos hoje uma defasagem enorme, uma contradição entre o que é imposto e contribuição. Desde os anos 90, o doutor Paulo acompanha isso, desde os anos 90, os impostos foram aumentados, suas alíquotas, de maneira até moderadas. E as contribuições quase triplicaram os seus aumentos. As contribuições, é bom que o público entenda, os operadores de direito, nós estamos sendo assistidos aqui por estudantes de direito, magistrados, operadores do direito, as contribuições não entram no cômputo da divisão do bolo da arrecadação nacional. Então, o governo, desde os anos 90, vem aumentando gradativamente os impostos, mas as contribuições vêm sendo aumentadas de maneira escorxante, é verdade. Doutor Fernando, não é só o governo, nós temos que localizar melhor um pouco, complementando a sua colocação bem procedente. E tudo isso ocorreu porque o Congresso, por maioria, por sua maioria, tem sido subservente dessa forma. Isso é votado, não é o governo que fez, foi o Congresso que estão lá, falando o nome dos municípios, do cidadão. Eu digo o nome, mas corroborando o que você está dizendo, hoje o Executivo legisla e o Congresso diz amém. Exatamente. Na questão tributária, para complementar, e o senhor é especialista, é bom o telespectador ter em mente o seguinte, a carga tributária está em torno de 36%, 37%. É, 36%. Eu vou pegar 2009, 2010, agora que estão sendo fechados. Foram 1 trilhão e 120 bilhões que o brasileiro pagou para quase mais de 100 formas de contribuições e impostos e tudo para a União, Estado e Município. Desse total, os senhores têm ideia de quanto que os municípios arrecadam, o que eles cobram do cidadão, eles lá no caixa da Prefeitura? 5,9%. Ou seja, 65 bilhões que os municípios somados arrecadam, tem arrecadação própria. Essa é a sua autonomia, infelizmente. Essa é a sua autonomia. A maioria não conhece a cidade. Se pegar São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte, só esses quatro arrecadam mais de 70% desses 6%. Depois, com as transferências do ICMS, porque 25% é dos municípios, e do IPVA, que 50% é do município, mais a parte da União, que já falamos aqui, do FPM e outros, aí é que nós chegamos aos 15,5%. E depois, 4% que chega no município em relação ao PIB é dessas transferências voluntárias. Que esse é o problema, eu sempre repito, o nó do problema no Brasil é essas transferências dos Estados da União voluntárias. Aí nasce todo o problema do custo do Brasil, todo o desvio do Brasil. Não adianta, o judiciário vai ter que colocar cada vez mais funcionários, os processos vão se amontoar mais, nascem daí. Pesquisem no judiciário quais os processos decorrentes do desvio de FPM, do desvio eventual de ICM, de IPVA. Vocês vão ver que é quase zero. Onde é que está o problema? Então, por que não atacar esse problema? Sim. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo. Em seguida, estaremos de volta com o programa Fórum hoje, falando sobre a emancipação de municípios. Até já. Estamos de volta com o programa Fórum hoje, falando sobre a emancipação de municípios. Por Paulo Zilkowski, e aí acontece bastante, como eu disse logo no início, nós temos aí 24 Assembleias Legislativas guardando pelo menos 806 pedidos para a emancipação. Mas, gostaria que o senhor explicasse de forma didática, como é que funciona, por exemplo, a emancipação hoje no Brasil. Ela é uma responsabilidade, por exemplo, do Estado, ou é do Congresso Nacional, passa pelas dois, ou não é esse o viés? E, antes até disso, é necessário primeiro ouvir a população um plebiscito? Bom, a Constituição de 88, no artigo 18, determinou, ou facultou, que os Estados legislassem complementarmente sobre criação, extinção, incorporação ou fusão de municípios. São quatro situações. Está no artigo 18. E cada Estado fez a sua legislação complementar. E começou a se criar municípios no Brasil. Então, isso ficou, vamos dizer assim, o abito das Assembleias dos Estados legislar e criar municípios. Foram criados, de 88 em diante, cerca de 1.520 municípios no Brasil. Como houve, no entendimento de muitos, que havia a criação de muito município, aí, em 96, foi promulgada a emenda constitucional no 15, em setembro de 96, mudando essa sistemática de criação de municípios. E dizendo o seguinte, lei complementar federal é que irá disciplinar a forma de criação, extinção, fusão de municípios. Então, tinha o Estado, o poder. E, nesse lado, retornou para Brasília, que por lei complementar federal é que vai disciplinar. Lógico que, ao final, as Assembleias é que vão ter o poder por lei estadual, mas só de fazer a legalização final da criação ou não daquele município ou fusão ou incorporação. Bom, aí, o que que ocorreu? Teve uma pendenga que veio parar aqui no Supremo, muito séria, e uns 658 municípios. Por quê? Porque eles foram criados até 96, até a emenda 15. Só que foram instalados só em 90, porque eles não conseguiram cumprir a legislação eleitoral, foi muito já fora do prazo. Desculpe, em 90? Não, em 2000. Em 2000. Em 2000, exatamente, eu troquei. Em 96. Então, isso, mas é um caso específico. Nós fizemos uma emenda constitucional de 58, porque estava aqui o Supremo já decidindo para a extinção, se legalizou esses municípios. Então, de 96 para cá, como não há lei complementar ainda, não tem como se falar em criação de municípios, porque não existe a legislação federal de lei complementar disciplinando. E na própria alteração da emenda 15, já está contemplado a pergunta que você me fez. Ou seja, quando houver o plebiscito pela legislação anterior, só quem era ouvido do sim ou não, era a diretamente envolvida, ou daquele distrito, ou dos distritos da região onde estava sendo produzida aquela emancipação. Agora, não. Quando houver a lei complementar, já o comando constitucional vai estar obrigando que nela consse que tem que ser ouvida toda a população envolvida. Então, se um município lá tem 40 mil habitantes e 50, e um distrito vai se emancipar, todos os eleitores da cidade toda, daquela que vai perder a área, tem que se manifestar a favor ou não. E tem que ter um estudo prévio de variabilidade ou não. E antes seria o caso, então, apenas do distrito? A parte interessada, era só aqueles cinco eleitores, três ou dois. Agora, não. Toda a área envolvida, aqueles municípios mães, um ou mais municípios, municípios é que vão ser consultados. Então, houver esse número de criação de municípios, hoje não tem. Por quê? Porque o Congresso também está devendo, portanto, já há 15 anos, essa lei complementar, disciplinando a criação de municípios. Então, enquanto ela não houver, esse levantamento nós produzimos na Confederação, também aceitando o credenciamento, é uma ata simples, sem assinaturas, tem a direção, eles recebem. E aí começaram, em muitos estados, a estimular isso. Tem estado criando lei complementar estadual. Desconheceu totalmente. Então, há um processo enganoso sendo construído e que isso vai andando, que vai acabar vindo aqui para o Supremo, porque estão criando municípios ao arrepio da lei. Eu acho que ainda há espaço em algumas regiões do Brasil para a criação de municípios. O problema de criar um município é que o Brasil criou um sistema que é muito caro. A máquina é muito cara. Se você vai para outros países, por exemplo, a Câmara de Vereadores, a maioria é um exercício de cidadania. Os Estados Unidos tem 156 mil entre condados e tudo, quer dizer, não é o número. O que se discute é o custo. Eu fui perfeito em um pequeno município. Eu poderia ter, eu não fiz isso, eu tive só um secretário. Eu poderia ter seis secretários no mínimo, que é o que eles, inclusive, recomendo. Chefe de gabinete, chefe de cerimonial, imprensa. Como é que um município pequeno, e são 4.300 municípios do Brasil que têm um perfil agropecuário, em que a cidadezinha pequena, o município pode ser maior. Vai ter uma super estrutura de gasto. Quanto custa o poder legislativo? Então, houve uma insurgência contra esta forma. Então, nós precisamos, não é, por exemplo, debate agora, eu estava debatendo agora a elevação do número de vereadores. Não é o número que é o problema. Agora, passa a ser problema. E vai ser um rombo nas contas das prefeituras em 2013, por causa do aumento que foi dado aos deputados federais e senadores, que dá o efeito em cascata no estadual, que já se aumentaram, em cerca de 60%, 70%, e que vai parar, sabe aonde? Todos os 59 mil vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, e olha um detalhe, pela emenda constitucional 19, o secretário municipal ou estadual é equiparado a agente político. Então, qual vai ser o rombo? Então, produzido no Congresso. Então, veja bem, emancipação, eu acho que em Roraima, no extremo sul, não é pegar e dividir, como chegaram a fazer, cidades ou meio que é um município. Isso não pode. Então, tem que ser. A viabilidade pode até ter. Você pega lá no Rio Grande do Sul, Canoas, tem uma BR no meio, você vai partir, dá uma monstra cidade do outro lado. Mas é isso que se quer com emancipação? Não. Eu acho que você tem que fazer a pessoa ficar lá para não aumentar o êxodo rural. Nós não temos mais segurança, não temos saneamento, não temos mais nada. Roraima tem moradores a 400 quilômetros, não tem certidão de nascimento. Não são cidadãos brasileiros, não tem nem como ir lá. Lá não tem nada, lá teria que ter alguma estrutura administrativa. Como é que ele vai tirar? Aí depois tem as campanhas, tem 3 milhões de brasileiros sem certidão. Aí eu vejo a União, as autoridades, fazer campanha na televisão. Só que eles sempre, no final, dizem assim, procure a prefeitura. Porque a prefeitura é que faz tudo e quanto custa isso? Como é que nós vamos mudar esse país? Então, não é assim. Doutor Fernando, você acha que esse modelo seria o ideal, ou seja, sair da competência da Assembleia Legislativa para a criação do município, fusão e tal, como o doutor Zilkowski aqui já citou, ou de fato seria realmente o melhor a competência do Congresso Nacional para isso? Eu defendo a ideia de que a questão da emancipação dos municípios, em alguns casos, são pertinentes. Mas deve ser criada uma técnica, uma perspectiva com sérios critérios de criação desses municípios. Eu acho que deve ser a nível federal, porque a nível regional você fica à mercê de correntes políticas e coisas paroquiais regionais, mas não adianta você fomentar ou tecnicamente configurar uma emancipação municipal coerente sem uma distribuição da arrecadação federal de uma maneira mais equitativa e equilibrada. Do jeito que está hoje, nós estamos dividindo um cobertor curto. Se nós formarmos mais 500 municípios, 800 mil municípios, hoje estão dividindo o mesmo a fatia do bolo. Então, será menos dinheiro para cada município. Em que pese também a questão do custo da criação do legislativo municipal, da máquina pública municipal, também há a questão da distribuição da arrecadação federal, que não aumenta. Que ela é dependente da produção do país, do PIB do país. Então, você está, da mesma forma, criando mais um prefeito com pires na mão. O doutor Paulo é um baluarte dessas marchas dos prefeitos aqui, solicitando verbas, solicitando liberação de convênios, justiça na distribuição dos tributos, que não há. Então, hoje, para você ter ideia, existe a DRU, a desvinculação das receitas da União, que separa 20% do total da arrecadação das contribuições do país e retira da vinculação constitucional, que era a Seguridade Social. Então, quando ele retira, o Executivo retira esses 20% da Seguridade Social, evidentemente, ele tirou a natureza da vinculação do tributo. Passa a ser imposto esses 20%. E não é somado no FPM esses 20%. Continua ainda de livre gasto do governo esses 20%. O que é muito injusto e eu acho que tem que ser revisto isso. Aos que nos assistem, é bom colocar esse tipo de questão, porque tem que ser debatida. Tem que ser colocada nos trilhos essa divisão patrimonial, porque continua centralizando demais a riqueza na República, em detrimento da pobreza da população dos munícipes. Hoje nós temos 75% dos municípios, isso é um dado do IPEA, que vivem praticamente do FPM. E 25% dos municípios é que produzem a riqueza nacional. Mas aí, doutor Fernando, se me permitir uma discordância para encaminhar a nossa discussão, eu tenho um cenário diferente. Por quê? Qual é a natureza do FPM? Exatamente redistributiva. É o único tributo, a forma de transição, que é redistributivo. Quanto menor, mais recebe. Por quê? Eu falei que nós temos 4.300 municípios no Brasil que têm perfil agropecuário. O meu município, por exemplo, produz fumo. Vou pegar o fumo, não vou pegar outros produtos agrícolas. Oito meses o agricultor, o colono, está lá produzindo fumo. Ele se envenena, ele tem o filho para ir para a escola, ele tem a saúde, ele tem a estrada, tudo é a prefeitura que fornece. Quando aquele fumo é produzido e ele é embalado em arrobas de 15 quilos, vai para a Cachoeirinha ou Santa Cruz do Sul, onde está instalada a mega indústria que vai transformar. Quando ele sai dali, ele não tem valor nenhum agregado. Quando ele chega lá em dois minutos, é agregado um valor substancial e é distribuído. Então, parece que Santa Cruz é um município, eles que só colocam. Ah, esse é um município com alto desenvolvimento. Não é. Se não fosse a produção primária para gerar aquilo, ou o leite, a indústria do leite, ou soja, aonde você quiser pegar, há uma injustiça com esses municípios. Eles são produtores e muito produtores. Só que quando você vai olhar o IPI pago lá, o imposto de renda pago lá, não existe. Então, parece que eles vivem de mesada e é o contrário. Quem vive de mesada é os outros e a União, não é esses pequenos. Isso é uma injustiça que tem. Porque o FPM vive do FPM. Até convém aqui salientar para o telespectador que quando se fala em emancipação, o senhor já colocou, não se fala que vai aumentar a despesa para a União. Não aumenta nem o centavo para o governo federal, nem para o Estado, se criar 10 mil municípios. Apenas divide. Apenas divide. O estudo da confederação, eu posso apresentar, em 590 municípios emancipados e dos municípios humanos que estariam sofrendo, todos tiveram um desenvolvimento maior que as outras regiões. Porque você, em vez de deixar centrado numa cidade, esse perfil de piso na mão e abandonado aquele distrito, acabou o dinheiro indo para lá e melhor gestado. Se consultar os 1.520 criados, nenhum imagina voltar para o município humano. Porque a qualidade de vida, a mortalidade infantil, evasão escolar, transporte escolar, tudo foi colocado, que não existia. Isso foi um grande avanço. Agora, o que nós temos que discutir, complementando agora, fora essas questões, é, por exemplo, eu faço sempre a pergunta do prefeito assim, você tem um funcionário na sua prefeitura, do governador ou da governadora, ou da presidente, ou do ex-presidente, na sua prefeitura, trabalhando em alguma atividade, pago por eles? Pelo Estado, pela União? Levante a mão. Nenhum. Eu pergunto agora, qual é o que não transporta aluno para o governador, do segundo grau, que a competência é dele, do ensino universitário, que é da União? E quanto você recebe? Praticamente nada. Qual é o que não ajuda a polícia civil, militar, que é a competência constitucional legal do Estado? Todos têm incidência de funcionários, prédio, gasolina. Perú, se há várias eleições. O prefeito é intimado, forneça carro, papel, merenda, funcionário, estagiário para eleição. Isso tem competência do município? Então, o problema dos municípios não é nem a arrecadação. Eu digo, se espelhe no presidente da República, na presidente e no seu governador, faça igual. E por isso que eu dizia que os tribunais é que poderiam regular isso. De que forma? Porque pela Constituição, o ensino infantil é competência municipal. É 3 anos e o ensino infantil é creche de 0 a 3 anos e pré-escola 4, 5 anos. Ensino fundamental é competência comum do Estado e município. Ensino secundário é competência do Estado. Ensino vestitário da União. Há uma divisão federativa. Quantas crianças têm de 0 a 3 anos no Brasil? 12 milhões. Quantas estão na creche? 2 milhões. Precisa botar 10 milhões dentro da creche. E está lá, dito que é do município. Quanto custa para essas crianças? 500 reais por mês, uma criança na creche. É 6 bilhões. Então, onde é que tem o dinheiro para colocar? Então, os tribunais poderiam dizer o seguinte. Enquanto você não universalizar a creche, não faça nada para o Estado nem para a União. E penalize o prefeito que está fazendo. Só que o prefeito, eu exemplifico aqui, bem simploriamente, é como uma viúva rica que quer fazer tudo e paga tudo. Ele é chamado para tudo. Nada funciona se não for a prefeitura. Você não faz nem tirar uma cedidão de nascimento, um transporte escolar, uma segurança. Está tudo pré-falido nos Estados. Então, esse é o problema, é o drama. E esses municípios pequenos, tem o FPM como maior, porque eles não têm valor agregado. Mas eles produzem muito, muito. E a qualidade de vida ali é as melhores do Brasil, é nesses aí que se emanciparam. Então, o grande vive exatamente daquele ali. Um dos problemas nessa questão da cobrança é que, normalmente, a população vai reclamar diretamente com o prefeito, porque é a autoridade mais próxima. E aí, muita gente, para explicar que isso é a atribuição do governador, aí vai uma longa campanha. É verdade. É o arte da televisão. E os pequenos prefeitos são bastante cobrados pela população, que é uma vivência ali diária, né? É, justamente. E tem uma cobrança muito pesada. Eu sempre digo, ele levanta o prefeito e sai no seu carro para ir para a prefeitura, ele vai abastecer, é alguém já falando com ele, cobrando alguma coisa. Se ele vai num velório, ele não consegue ir lá. Se ele vai num casamento, se ele vai numa partida de futebol, aonde ele está no banco, na fila, em qualquer lugar, a população está junto a ele, ele tem acesso, ele está sendo cobrado e ele fica enlouquecido e não sabe o que faz. É, o ministro Macaulha é o presidente do... O Estado é o meu, estão lá em cima, eles não sabem o que acontece lá. Então, como é que fecha essas contas? E lógico que aí, como sempre a história acorda é no pequeno, o culpado é ele, essas transferências voluntárias. Quando adiziu, quem fez lá na ponta é o prefeito, não é o daqui. O daqui não. Aliás, sempre dizem, né? Quantos prefeitos, só no Piauí, eu tive a semana passada, foram 52 caçados já, só no Piauí. No Maranhão, não sei quantos mais que andou fazendo as reuniões. Agora, em Brasília, alguém é punido? Agora foi. Agora está sendo aí, tem um mensalão aqui também. Mas as coisas são diferentes, né? O Brasil é muito diferente. O próprio ministro Marco Aurelio, quando presidente do Tribunal Superior Eleitoral, dizia que as eleições municipais são as eleições mais apaixonadas, justamente por causa dessa proximidade que a gente se referiu aqui. Bom, nós vamos fazer agora mais um rápido intervalo. Em seguida, estaremos de volta com o programa Fora, um tema de hoje, emancipação de municípios. Até já. Estamos de volta com o programa Fora, um tema de hoje, emancipação de municípios. Lembre que você também pode participar do programa enviando a sua sugestão de tema a ser debatido aqui com a gente. Para isso é fácil, basta enviar um e-mail com a sua sugestão para o endereço eletrônico o fórum arroba stf.jus.br. O doutor Fernando, nós até citávamos no bloco anterior essa divisão e aí o município, mas aí aquele outro município que no caso, quer dizer, não era município e passou a ser município. E aí o doutor Paulo também pode complementar essa informação. Porque nós temos duas vertentes, não sei qual que seria a que mais predomina nesse caso, mas, por exemplo, o município Mãe que muitas vezes continua, mas tem um baixo poder de renda e, enfim, o outro que se desmembra é justamente aquele que fica com a parte, às vezes, de indústria ou de um agronegócio mais rico. Mas eu também acredito que, lógico, não sei qual que predomina, o inverso também. O município Mãe acaba ainda sendo a grande referência daquela região. O senhor tem esse dado? Qual é o que predomina? Sim. As motivações que levam à busca das emancipações, o primeiro, o principal, 55% é o descaso do município Mãe. Depois vem a questão da cerca de 20 e poucos por cento dos municípios, o crescimento industrial local daquele distrito. E, em terceiro lugar, vem a questão da expansão territorial do tamanho do município. E são quase intrínsecos os argumentos, porque quando tem um descaso do município Mãe, certamente também haverá aquele grande espaço territorial que esse município Mãe não consegue dar a atenção necessária. Então, isso vem à motivação, ao ânimo de se buscar as emancipações de determinados distritos. Essas questões o doutor abordou da origem, porque as motivações são variadas. Até agora, eu acredito que o número maior ainda que ocorreram nessas emancipações, depois de 88, nessas cerca de 1500, ainda são de municípios mais do interior, em função da distância da sede para o distrito. E, logicamente, que também houve áreas de concentração industrial, mas teve muitas emancipações no litoral também. São loteamentos que eram criados e ali gerou uma pequena cidade e já houve um movimento e houve emancipações. Então, é um outro perfil também que ocorreu muito no litoral brasileiro, que é bastante extenso. Aí seria o quê? Mais uma questão até mesmo política? É, às vezes até oportunista, o interesse de alguém, alguém que tomou iniciativa. São coisas regionais, muito variado, motivação muito variada. Agora, eu ainda continuo afirmando que eu acho que nós devemos fazer a redefinição do Pacto Federativo e rever essas questões em definitivo, porque da forma que está, é muito complicado. Eu concordo. O custo é alto e aí tem propostas que nem a da comissão, são cerca de 33 projetos que tramitam no Congresso tratando dessa matéria. É verdade. Projeto de lei complementar, projeto de lei ordinária e até emenda constitucional, tem emenda 13 de autoria do senador Zambiase, retornando a competência para os estados, inclusive cumprindo um comando constitucional, que foram três assembleias que têm um certo privilégio de apresentar a emenda. Essa parece que, inclusive, é a proposta mais avançada no Congresso. E é de 2003 e até agora não se discutiu. Não se discutiu, porque agora eu vejo assim, com muita dificuldade, praticamente baixíssima a possibilidade de aprovação, porque há um, principalmente nós militamos muito no debate com a União, temos uma instância no Palácio, chamado CAF, Comitê de Articulação Federativa, nós estamos debatendo essa questão. E dali sai o comando político da base do governo. E a gente sabe que os 17 ministérios que estão discutindo conosco essa situação, seus técnicos, é quase um nome em não permitir mais emancipação. Então, eu não vejo condições de criação de municípios no momento. Não vejo como mudar. Talvez se mudar com uns critérios muito rígidos, muito, praticamente, ninguém iria se enquadrar, a não ser dois ou três grandes distritos mesmo, que já existem historicamente, que tentaram já se emancipar no passado e houve movimentos políticos para não permitir aquela emancipação. É, no caso da proposta, no caso do Zambiase, com o fim do mandato, ela não é arquivada? É, aí, regimentalmente, ela é, acho que ela vai, mas depois alguém requer... É, 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 eu acredito que ela esteja apressada ou não vou, né? É, foi o caso do senador. Ele fez uma série de requerimentos a vários ministérios para discutir a PEC nº 13. Doutor Fernando, nós citamos aqui o ponto das questões, o senhor deu um exemplo, que é a questão territorial, mas no caso da emancipação, como é que faz essa divisão territorial? Isso é um acordo, é uma questão judicial? Não, a questão territorial é uma das motivações que levam determinados distritos a pensarem em se emancipar. A questão da divisão do bolo do FPM, o IBGE faz o censo, é basicamente populacional, né? Então, nós temos 10% e é criado um coeficiente dos municípios, né? De 0,6 até 4, né? 0,6 até 10.200 habitantes e o coeficiente nº 4, acima de 158 mil habitantes, que recebe uma maior parcela do FPM, né? Então, a questão territorial, a motivação de se emancipar é basicamente para trazer uma estrutura para aquele território que tem um descaso do município humano, por ser muito grande para ser administrado, né? É, isso no caso da tributação, o senhor está citando. Mas, na questão da emancipação, pela legislação anterior, aquelas leis complementares que existiam, porque a nova ainda não foi feita, portanto, não dá para como falar, mas o procedimento era mais ou menos no seguinte sentido. Você reunia um grupo mínimo de eleitores do distrito, né? Cerca de 100 assinaturas, faz uma assembleia, faz uma ata, elege uma comissão chamada de emancipação, conforme a lei estadual determinava. É juntado a documentação, comprovação de que é eleitor na área emancipanda, enfim, a ata da reunião, a assinatura dos presentes, ali se inicia o processo da emancipação. Portanto, é um grupo que se reúne e resolve partir para emancipar aquele distrito. Ele pode abranger de outro município, por isso que se fala também em incorporação. Então, quando abranger uma parte de um outro município, aí tem que ter um mínimo mínimo que é menor de 20 assinaturas, tinha no caso, em muitos estados, daquela outra área que está sendo trazida para somar com essa. Bom, feito isso, é credenciado na assembleia. Aí a assembleia recebe aquele protocolado, aquele expediente com todos aqueles documentos, e aí se inicia. Aí, então, a comissão é credenciada, uma vez credenciada, aí ela vai buscar os dados. Quais são os dados? Aí ela vai fazer o mapa. E o mapa é um pouco até, eu diria, arbitrário. Aquela comissão tem o poder de me dizer, é aqui, a divisa vai até a BR, vai por essa sangra, vai com a estrada tal, vicinal tal, que liga ao rio. Ela faz o mapa, o mapa vai juntar, ela vai juntar o número de eleitores que exige, ela vai ver se tem posto de saúde, as indústrias que tem, vai fazer um inventário de tudo que tem naquela área e vai levando para a assembleia. E a assembleia vai processando toda aquela situação, porque a iniciativa é da assembleia. É uma lei que a iniciativa é do poder legislativo. Então, depois de preenchido todos os requisitos, aquilo é votado, é autorizado o plebiscito. Aí o judiciário, o tribunal regional eleitoral, promove o plebiscito. Uma vez vencendo, sim. Se perdeu, se não ganhou, aquilo está desfeito. Se não, segue. Aí vai para a assembleia, a assembleia cria a lei, vota a lei, vai para o governador, o governador sanciona, ou veta, volta. Aí é instalado, é criado o município, é publicado a lei, aí depois entra a justiça eleitoral já para promover a eleição, porque tem que ser criado, no mínimo, está finalizado até seis meses antes da eleição. Isso eu estou falando mais ou menos como era no passado, em linhas gerais. Então, isso mais ou menos é um processo de emancipação. Aí depois os partidos são constituídos em comissões provisórias, não é nem definitiva, essas comissões fazem as convenções de candidato a prefeito, a vereador, é feito o processo eleitoral, ganha o dinheiro. Se não for naquela, é o que ocorreu no passado, aí se faz depois e instala, depois cria por lei, que ele está criado, só que não está instalado. Então, é um processo mais ou menos assim. Aí nesse período aí, quem administra a cidade, essa comissão, ou ela não fica ainda pertencendo ao chamado município humano. E aí, como ele está criado, aí o que acontece? O FPM, todos os tributos que entram para o município humano, ele tem que processar em separado a parte que corresponde àquela área que está se emancipando, proporcional. E lança em paralelo todas as despesas que tem lá, os professores que estão pagando, para depois fazer um encontro de contas, porque depois o município instalado, ele vai buscar um número proporcional de máquinas, que mantém estrada, os funcionários aí, se estão lá lotados, eles vão ter um prazo de 90 dias para optar, se querem ficar no município mãe, ou se querem ficar no município que foi criado. Há uma série de trâmites, né? Aí, normalmente, quando é instalado, houve eleição, no caso, 1º de janeiro, toma posse, aí a Câmara, que toma posse, o mais velho, vai dar, vai eleger o presidente e vai dar posse para o prefeito. E aí já tem que votar logo as leis, porque tem que ter a lei orçamentária já para ser votada. E aí, normalmente, você adota, para princípio, a legislação do município mãe. O Código de Postura, o Código Tributário, lei orgânica, enfim, o regimento interno da Câmara, você adota para poder começar a fluir. Aí vai adequando o processo todo. Agora, o município, aí vamos chamar aqui como, o município mãe, ele pode contestar essa emancipação? Pode. Pode, mas ele pode levantar, isso qualquer um pode contestar, qualquer ato. Normalmente, não, não. É, poder pode. Eu digo assim, há um efeito? Não, isso normalmente vai lá antes da lei. Depois da lei promulgada, fica muito complicado. O que normalmente acontece é um trabalho político para que o não vença. Ou então, na Assembleia. É muito comum uma cidade maior que tem peso, o prefeito se mobilizar e ir lá com os parlamentares e não votar. Agora, aqui, por exemplo, foi criado agora pelo Supremo, uma coisa, eu participei muito desse debate, o município lá do Rio Grande do Sul, lá perto de Caxias do Sul, que é Pinto Bandeira, que era daqueles que foram criados antes da Emenda 15, mas não foi instalado. Quando ele foi instalado, aí o PP entrou com uma ação, entrou com uma ação arguindo a ilegitimidade, por quê? Porque a Constituição Estadual dizia que a lei que criasse o município tinha que ser seis meses antes da eleição. E como a eleição foi em 3 de outubro, se não me engano, ou 6, a lei deles foi prolongada 17 de abril, portanto, já fora do prazo. Então, o PP entrou lá no tribunal e derrubou aquela emancipação. Aí eles refizeram a lei, e aí o PP entrou aqui no Supremo. Aí o Supremo agora, quando ia julgar, nós fizemos a Emenda 58, legalizamos todos e Pinto Bandeira foi legalizado agora. E seguiu-se aqui o processo no Supremo, e ele vai ser instalado agora, é um município único que vai ser instalado no ano que vem, como está hoje, que é Pinto Bandeira. É um município que produz muito vinho, inclusive, um município muito bonito, lá em Bento Gonçalves. Então, são casos que estão acontecendo ainda, que ainda remanescentes da legislação anterior. Bom, mas aí nós temos as questões dos casos remanescentes da legislação anterior. Mas e esses casos, suscitou que até alguns ocorreram, de emancipações agora recentes, e aí que está nesse momento de não ter uma definição com relação à legislação. Isso pode vir parar novamente no Supremo? Não vai parar. Eu sei que Rondônia, São Paulo, não sei se Ceará, tem vários estados que estão criando município aí, estão acompanhando. E aí as assembleias estão tomando por base e a lei criou. O Ceará criou na Assembleia uma lei cumprimentar. O Rio Grande do Sul criou agora uma lei cumprimentar. Eu até fui lá depois, eu até tinha uma assembleia com os interessados, que foram antes da eleição, então aquilo juntaram 3 mil pessoas, e eu fui lá explicar, me vaiaram. Aí depois os mais relacionados perguntaram. Então, nós estamos sendo bobos aqui, perdendo tempo. De guice, e isso é que eu acho que não deveria ter, isso deveria ter se atacado lá no início, isso emenda de ações, é uma coisa complicada, esse município de Fimlandeiro foi extinto, agora vem de novo, ele tinha feito concurso, ele tinha feito todo... Exatamente, isso que eu ia perguntar. É uma confusão, e isso vai vir de novo parar aqui, porque o Congresso é omisso, não legisla, eu deveria legislar. É uma iniciativa política local que é inóqua. E chegar aqui, mas até chegar aqui vai entrando fatores políticos, e vão, vão, e isso vai indo, né? Imagina as comunidades envolvidas. O prejuízo quando você tem que se constituir um município. A expectativa de criação, não. Isso é que nem mais ou menos, né? Essa expectativa de promessa, que depois não sai nada. Não sai nada. Isso é, eu acho que o Brasil tem que mudar. Aí, talvez, novamente, o judiciário seja obrigado a, digamos que ser chamado a legislar. Necessariamente, o ministério público é o juiz. Bem, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer o doutor Paulo Zilkowski, ele que é presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Muito obrigado, doutor Paulo, pelos esclarecimentos acerca desse tema. Também o doutor Fernando Martins, que muito contribuiu aqui no programa Fórum de hoje, sobre esse tema, né? Emancipação de Municípios. Ele que é advogado, especialista em direito tributário. Nosso muito obrigado também. E você pode participar do programa enviando a sua sugestão de tema a ser debatido aqui com a gente. Para isso é fácil, basta enviar a sua sugestão por meio do endereço eletrônico, fórum, arroba stf.jus.br. Obrigado e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto